E é o seguinte, molecada, mais uma do Samba Hit pra geral, hein? É isso aí, Bruno, vamos pra cima! É isso aí, Bruno, vamos pra geral, moleque! Vambora, vambora! Olha, porque tudo que eu quero ou é proibido, faz gostoso, ela faz gostoso, sua boca tem o mel, deixa eu me lambuzar de novo, vambora! Foi na cama, você tem talentos, que manja dos movimentos, é de tudo, só não tem sentimento. Foi na cama, você tem talentos, que manja dos movimentos, é de tudo, só não tem sentimento. Vambora! E a... Esse corpo é moreno aí, derrete na boca, e vou com o zinho. Pena que você é uma frente, tem uma porrada de gente, que você mora baixinho, baixinho. As que prestam, a gente nem se envolve, as que não valem nada a nós. A paz não sabe! Os que prestam, a gente nem se envolve, as que não valem nada a nós. A paz não sabe! A paz não sabe! A paz não sabe!